Faz sentido eu seguir a tendência de um gráfico? Vou te mostrar agora na tela do computador uma prova cabal, uma prova cabal de que não faz sentido olhar para gráficos. Por quê? Quem que são as pessoas que mais analisam gráficos para investir na Bolsa? São os chamados day traders, ou os traders, tá? O que são traders? São pessoas que operam na Bolsa de Valores. Eu não opero, eu invisto. O que eu faço? Eu pego meu dinheiro, vou lá, coloco em bons investimentos e faço eles se multiplicarem por mim, eles se multiplicarem por mim com o passar do tempo. Eles trabalham para mim, não sou eu que fico olhando o gráfico o dia inteiro para trabalhar por eles, entende? Inverte a lógica. Tento a renda em alguma atividade e aí pega uma parte dessa renda, investe e faz essa renda, esse dinheiro trabalhar por ti. Isso é investir, tá? Agora, agora, se eu estiver fazendo day trade, por exemplo, se eu estiver comprando e vendendo ações todo dia, isso é day trade, analisando o gráfico, tentando encontrar tendências que me digam para onde vai um investimento ou outro, aí eu estou trabalhando pelo dinheiro. Agora, vale a pena? Faz sentido fazer isso? Olha só, vou te mostrar aqui a última pesquisa, na tela do computador, a última pesquisa que foi divulgada foi feita pela FGV sobre day trade. Olha só, profissão day trader, chance de sucesso é muito menor do que você imagina. A FGV, ela faz um estudo anual, tá? Ela fez 2019, até é comentado aqui, nesse resumo do valor investe, é comentado aqui os resultados de 2019 e é exposto também os resultados de 2020. Olha só, apenas 0,6% daquelas pessoas que tentam operar day trade, de ações, persistem na atividade. Aponta o estudo da FGV e 0,1% das pessoas tem lucro. Ou seja, 99,4% das pessoas param de tentar e 99,9% não tem lucro, ou tem prejuízo ou fica no 0 a 0. Vamos ver mais detalhes aqui, deixa eu ver. Aqui, o estudo, o primeiro achado do estudo é que todos os 98.378 indivíduos que começaram a fazer day trade em ações do Brasil entre 2013 e 2016 e operaram, ou seja, ficaram comprando e vendendo ações até 2018, apenas 555 fizeram day trades, fizeram essas operações, e mais de 300 pregões, ou seja, 300 dias úteis. Mais ou menos isso vai dar um ano e dois meses. Ou seja, de 98 mil pessoas, 554 persistiram nessa atividade. Isso significa que, poxa, se esse fosse um bom negócio, é o primeiro sinal, se esse fosse um bom negócio, por que só 554 pessoas de 98 mil continuaria fazendo? A imensa maioria, 99.43, não persistiu na atividade ou acabou fazendo transações do tipo com frequência baixa o suficiente para não serem caracterizados como uma atividade regular. Vamos ver os resultados aqui. Dos 98 mil, entre os 554 que persistiram, que fizeram isso por mais de um ano e dois meses, por pelo menos um ano e dois meses, o resultado diário bruto foi de R$ 49,00 de prejuízo, em média, e de perda de R$ 62,00 na mediana. O que importa para a gente aqui, vamos pegar a média, não precisa pegar pela mediana. Então, dos que ficaram, não de todo mundo, somente dos que ficaram, persistiram, na média tiveram R$ 49,00 de prejuízo por dia. Vamos pegar R$ 49,00 e multiplicar por R$ 300,00? R$ 14.700,00 de prejuízo médio para essas pessoas. Ainda olhando os 554 que seguiram operando day trade de ações, 127 pessoas conseguiram um lucro bruto diário médio acima de R$ 100,00. O que quer dizer bruto? Tinha que pagar imposto de renda ainda. Então, isso aqui não é um lucro líquido, tinha que pagar imposto de renda ainda. Por mais de 300 pregões, e 76 conseguiram um lucro médio acima de R$ 300,00 diários. Então, isso é dia útil. Deixa eu pegar R$ 127,00, vou multiplicar por 22,00, quantidade de dias úteis no mês. Então, de 98 mil pessoas, 127 conseguiu um lucro bruto, tinha que pagar imposto de renda ainda, de R$ 2.800,00 no mês. E 76 pessoas conseguiram um lucro médio diário acima de R$ 300,00. Consegue entender que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso? É muito difícil. Além disso, tem que encarar isso como uma profissão. Só que, uma profissão onde 98 mil tenta, e 127 tem algum sucesso para ganhar R$ 2.800,00 bruto, não líquido, por mês. Entende? Então, a probabilidade joga muito contra ti. Quando se considera os 98 mil que fizeram algum day trade no período, 127 que fizeram a transação de forma consistente e saíram no lucro, representam apenas 0,1% da amostra. Entre os poucos que persistiram, porém, eles representam 23% do total. Então, de quem persistiu por mais de um ano e dois meses, poxa, 23% teve algum resultado. Os outros tiveram muito prejuízo que logo saíram. Então, 0,1% de todo mundo que tenta tem algum tipo de resultado. Isso joga muito contra ti. Aqui tem os critérios da pesquisa, se a gente quiser analisar. Mas aqui tem mais resultados. Tem uma mística que diz que quanto mais tempo a gente fica executando uma determinada atividade, mais a gente via especialista nessa atividade. E muita gente defende o day trade dizendo isso. Tem um certo ciclo de evolução. Quanto mais tempo eu fico dedicando para eu aprimorar as técnicas, conseguir tentar encaixar ali, melhor vai ser o meu resultado. Mas olha só o que eles fizeram. Eles excluíram as primeiras 200 sessões como um período de aprendizado. Ou seja, pegaram aqueles que ficaram por 300 pregões, 300 dias de day trade e excluíram os primeiros 200. Pegaram só após 200. E vai contra essa justificativa. Porque existe uma piora, ligeira, pequena, mas uma ligeira piora no desempenho se a gente excluir os primeiros 200 dias de operação. Eu ia dizer investimento, mas não é investimento. A média de prejuízo aumenta para R$91,00. E a mediana continua em R$62,00. Tá? Tá?